Sabe o que é isso que eu ia falar? Isso mostra que pelo menos duas pessoas estão erradas. Caíto Maia e quem? Pablo Marçal, Trezeitão. O quê? Pablo Marçal tá errado. Porque ele falou que as mulheres são mais inteligentes que os homens, comprobadamente. Mas ele não falou isso cientificamente, né? Ele falou... Politicamente, né? É, ele não falou cientificamente. Falou politicamente, né, Isamã? Ele não tá preocupado... Por exemplo, quando teve o discurso o Bôlos e o Pablo Marçal. O Bôlos pegou... O Pablo Marçal pegou a carteira e foi exorcizar o Bôlos com... Foi, foi. O que que o Bôlos... O Bôlos foi professor universitário. Em várias universidades. Não tô defendendo o Bôlos. De que? Professor universitário de que? Não, aí é outra história, mas... Sim. Pra todos os... Não, professor universitário. Tem que ver que disciplina é essa, né? É, é igual o cara de professor universitário de cálculo e de sociologia. Agora, é um problema diferente. Tem que ver o que que é, né? Na verdade, foram... Falaram que ele foi um professor universitário é uma coisa ampla. Ele foi um professor convidado algumas vezes, mas nunca trabalhou. Ele é servidor público. O presidente da República, o Galiz são servidores públicos, né, Isamã? Não, não, nem foi isso. Nem foi o caso dele. Você não vota comigo que o gari municipal e o presidente são servidores públicos ou não? Então ele é servidor público. O professor universitário tem que ver. O que porra é que ele tá... Primeiro, como é que esse cara foi parado nessa posição? O que é que ele mencionava, não é isso ou não? Sim, pois é. Ou não. Sim. Só que nesse ponto específico, a maneira como foi... O resultado final disso aí foi o quê? Votos pro Marçal, sendo que ele não ganhou um debate ali. Não houve uma vitória dele dialética que justificasse ele levar a vantagem ali. Mas dê a opinião do Cair Tumai. Não conheço a opinião do Cair Tumai. Aqui, ó. Vamos ouvir aqui agora. Sem problema. A mulher é muito mais competente pra trocar uma empresa do que um homem, cara. Galera, tô aqui no Rock Hill, mas eu preciso fazer uma declaração que tá aqui e talado, cara. A força da mulher, a competência da mulher, a sensibilidade... É um discurso conveniente, né? A mulher é muito mais competente pra trocar uma empresa do que um homem, cara. Pois é. A mulher... É uma maioria pequena, né? Tipo, 51%, né? Mas a maioria absoluta... Não, é 80% mulher, mental. Mulheres e crianças mentais, não é isso ou não? Porque a maioria dos homens são mulheres mentais e a maioria das mulheres são crianças mentais, né? Exatamente. A maioria é mulher mental, né? Exatamente. A maioria é formalmente demonstrado, com Platão Aristóteles. 95%, 95%. A maioria é escravo pela própria natureza, não quer assumir responsabilidade, não é isso? Isso é emocional, não responde racionalmente, não é isso? Isso é histérico. Ah, não sei por que você me ofendeu, não é isso? Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou casado, mas eu não quero me comer, rapazinho. Tá com esse outro assunto aqui, olha. Eu também sou casado com mulher, mas que porra é essa, não? O quê? Mas e aí? Pô, Caí, deu uma manja de nada, você não acha não? O quê? Deu uma manja de nada, né? Quem? O cara aqui do vídeo. Sim. Porra, velho, o cara tá na eleição aí, ele tem que dar, velho. Não, esse aqui não for o quê? Esse aqui é outro. O papo marcial é um, esse aqui é outro. Rapaz, a democracia... O pessoal me perguntou outro dia se voto feminino era satânico. O voto é satânico, né, velho? Ou uma pessoa mandar numa coisa, num dinheiro que não veio do solo, do trabalho dele, velho? É, eu acho que... A democracia é o Deus que falhou, velho. Nós elegemos barrabás e continuamos... Tem um capítulo do livro do Hayek, ganhador de Nobel, como o senhor talvez seja um dia, né? Que a gente espera. Que tem um capítulo dele, porque os piores geralmente chegam ao poder. Tem uma disputa de qualquer coisa, um de arte marcial, alguma coisa que qualquer um entende. Um respeita regras, o outro não respeita regras. Quem tende a ganhar? É, não necessariamente... Se não tiver um juiz, não é isso? É, se houver força semelhante, desequilibra muito, né? Hein? Se o cara tiver disposto a tudo, mesmo sem força semelhante, o cara leva uma arma, não é isso? Aham. É, tem as exceções, mas em geral... Por exemplo, o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield e perdeu mesmo assim. Mas continua com a orelha dele. Pois é, mas é geral. É, ele perdeu por causa do juiz. Se rolasse até o fim, não é capaz de ganhar, não é isso ou não? Não sei, não sei. Acho que ele ia apanhar mais. Se não fosse para o juízo, ele ia apanhar mais. Só que é uma exceção, né? O Mike Tyson... Não sei se ele rolasse no chão ali, no horizontal, todo mundo é igual. Esse caso é uma exceção. Todo mundo é igual, de altura, não vai fazer diferença nenhuma, né? Não sei, não. Acho que... Eu acho que o Holyfield ia bater mais. Tinha uns 15 quilos mais mesmo, né? Ele tava melhor forma. Ele tava mais novo, 15 quilos mais. Naquele cenário, o Holyfield... Tinha mais envergadura. Tanto é que o Mike Tyson tava desesperado, por isso que ele fez aquilo. Ele tava perdendo. É, mas o Holyfield também tava nichando. Tipo assim, o cara chegava, ele... Ele tava apelando, né? Aham. É, eu acho que... Se fosse pegar cada um no auge, o Mike Tyson ganharia fácil assistir o Holyfield. Os dois no auge. Agora, naquele cenário específico, o Holyfield tava melhor, né? É isso. Rapaz, o cara passar uns anos preso por injustamente na... O cara... O caso de Mike Tyson foi uma coisa absurda, né? A mulher deu queixa a ele dois dias depois. Foi ridículo, né? Foi muito ridículo. Na época... A mulher foi no quarto dele três da manhã. Na nossa época... Na nossa época, entrou na Toca do Leão é comida, não é isso? Não. Tinha jurisprudência disso, porra. Era aceitação tácica. A mulher foi pro quarto do cara, entrou no motel. Era aceitação tácica. Hoje em dia, a mulher faz um contrato dizendo que vai dar a você. Três dias depois, disse que mudou de ideia no meio. Sem evidência nenhuma. Ela mudou de ideia porque ela não combinou a entrada tipo C por trás. Não, ela combinou. Ela assinou um papel. Ela assinou um papel dizendo que você podia fazer isso. Um vídeo. Não, mas no meio do caminho eu mudei de ideia. Isso é um estupro. E sem evidência nenhuma, você vai pra cadeia. Eu acho que o cara tem que respeitar, o cara tem que... Eu sou a favor... Assim, eu sou contra estupro. Mas naquela situação é bastante ridículo. Porque ela era uma menina, não sei o que, né? A mulher foi vítima de estupro e no dia seguinte desfilou, tirou foto, não sei o que. Aí um dia depois ela resolveu que foi estuprada. Exato. Que porra é essa? Ridículo. A mulher sabe quem é o Mike Tyson. E ela passou anos na cadeia. O cara passou anos e fodeu na vida. Perdeu o auge da forma dele. Perdeu, perdeu. O segurança do Mike Tyson falou que quando ele saia com ele na rua nos lugares, as mulheres jogavam calcinha com o telefone em todo lugar pra ele, em todo lugar que ele ia. Ele ia estuprar alguém pra quê? Ele tava no avião, elas iam jogar calcinha... Sabe qual o cinto? Quer dizer, se a mulher vai no quarto dele, ela vai fazer o quê? Ela vai jogar xadrez com o cara? Vai conversar com o cara política? O cara vai ir... Mas voltando à questão do Big Mike. Três da manhã. Vocês concordam que provavelmente Romário comeu mais mulher que nós três juntos? Quem? Romário. Mas é lógico. Provavelmente. 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 Talvez, tipo, várias vezes mais que nós três juntos, não é isso ou não? Provavelmente. Romário, segundo, eu não sei se é verdade, mas tem uma trans aí que diz que namorou Romário há oito meses, não é isso ou não? Foi, foi. Tem uma trans, que é o meu nome? Não sei, mas tem. Vanessa Zampiroli, não é isso? Vai ter uma... Tem uma aí, Vanessa Zampiroli, se você botar a imagem aí, eu quero ver o cara dizer que não come. Vai aí, Vanessa Zampiroli. Eu tô achando pra ver se o cara vai dizer que não come. É isso o nome? O quê? Teve uma que falou do Ronaldo Fenômeno, né? Não, mas aí chegou na porta do motel, o cara mandou uma fora do carro. Não, 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 eu sou hétero. Não, a Vanessa diz que namorou oito meses, namorou, não é você der um a bêbado não, é namorou oito meses, não é essa a conversa ou não? Não, uma coisa é você comer bêbado ou porra ou não? Vanessa Zampiroli? Você concorda que tem uma coisa que você comer bêbado e a outra é você namorar oito meses, não é isso ou não? Os dois casos são estranhos, os dois casos, mesmo bêbado, se for verdade, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu tô dizendo que ela disse, não é isso? Zampiroli, Romário. Eu não estou dizendo que Romário pegou o Traveco, nem trans, nem um caralho nenhum. Eu estou dizendo que ela disse, não é isso ou não? É, é isso. Se essa versão oficial for verdadeira, se essa versão for verdadeira, bicho, se Romário que teve dez vezes mais mulher, cinquenta vezes mais mulher que a gente, não conseguiu identificar, não, bota uma foto mesmo do corpo pra galera sentir ou não? É essa daí? Eu gosto de mulher mentira, né? Romário, oito meses não identificou, a gente de longe com a mulher vestida vai identificar, bicho, hein? Você concorda comigo, ele que tá foda ou não? Mas, peraí, peraí, peraí. Essa mulher aí, bêbado? Peraí, peraí, peraí. Aí você vai firme, né? Bota uma foto aí. É dentro ou não é? Peraí, mas... Dá pra confundir com isso. Não, peraí. Tá dentro ou não é, Júnior? Você tá maluco, cara? Eu vou falar que nem você, na minha casa não tá permitido orgia, churuba em homenagem, não. Aí você vai dar uma da sua advogada ali, meu advogado me recomenda utilizar, como é que os caras falam na CPI, exercer o meu direito constitucional, direito silêncio. Peraí, mas é identificar. Peraí, 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 peraí. Você tá vendo o pomo de Adão aqui? Não, mas tem foto mesmo, como é o nome? Bote aí as fotos mesmo, vamos ver se ela dá problema pra vocês. Não, não, não. Fica alcinha e tudo, velho, que dá pra ver o desenhado, rapaz. É trans, pô. Não tem, não tem casseta não. Bote aí. Mas identificar. Ah, era operada. É, operada, pô. Bote aí, tem umas fotos mesmo que dá pra ver mesmo, velho. O quê? Aí, ó. Põe aí, qualquer uma aí. Aqui, ó, Romário. Romário, é isso. Tem um boato, não sei se é verdadeiro, não é isso? Romário é passado, você viu ela dizendo que Romário é passado? É isso. Ela diz, é isso. Se Romário, se isso for verdade, e Romário não conseguiu, eu que vou conseguir, você, sem ver de longe, é um moleque até outro país que a gente nunca viu, não é isso? Ou não? Não, mas peraí, o Romário não identificou, ele não identificou, ele ficou oito meses com a mulher. Não sei. Eu não afinei isso, eu disse que ela disse que ele ficou, não é isso ou não? É, porque mesmo, porque mesmo, mesmo operada, mesmo operada, não é uma coisa, fica bem diferente, não é uma coisa... Eu não tenho experiência com isso, não sei. Você conhece mesmo? Presencialmente não, mas pela internet. Pela internet, não é isso? Os amigos, o primo. Eu não sei, eu nunca vi foto de trans, não, você via foto de trans? Se você pesquisar, tem aquela... Tem uma mulher que tá famosa. Pô, mas isso daí dá pra confundir muito, velho. Que tem a foto mesmo? Que tem a foto mesmo? Ó, modelo, talento de ampirórdia, disse que Romário não sabia que ela é transexual. Mas fotos agora, bicho, da Tailândia, da Tailândia, fica igualzinho, velho. Fica igualzinho, é da Tailândia que tem os baby, baby. Ladyboy, Ladyboy. É Ladyboy. Rapaz, bote lá, Tailândia, Ladyboy, é igualzinho, perfeito o negócio, bicho. Cara, não tem essa... É porque você tá pegando uma coisa de 40 anos atrás, a técnica cirúrgica é a mesma, de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. É, deve ter aprimorado. Porra, hein? Olha. É, tem umas aí bem esquisitinhas, velho. Não, mas outras é dentro pra você, não é isso não? Não que? Dá pra passar batido, velho. Tem umas aí que dá pra passar batido, essa daí não dá não. Não, mas aquela Vanessa, você vai tirar como homem na rua? Não tem como. Não tem como, velho. Nem na praia, imagine. Não, não tem como. É, o principal critério realmente é o pomo de Adão. Se não tem pomo de Adão, você fica bem mais difícil de identificar. Pois é, se começou sendo a fazer o nó do amor, não fudeu ou não? Peraí, 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 peraí. Não, mas você olhando pra pessoa. Agora, o Romário ficou oito meses com a mulher e não identificou em oito meses. Mas eu sou a favor, velho, das trans no concurso de Miss igual tá aí, velho. Eu sou a favor. Mas com caceta ou com a perada? A do todo jeito. E box? O que faz? Os homens vêm sem tudo. Os homens vêm sem tudo. Eu sou a favor do Miss, do boxe, na natação, no vôlei, no futebol. Eu acho que não. Esporte tinha que ser... Eu acho que não. Esporte. Agora, qual critério? A ter pênis, a CXY, a ter testo alta? Porque, tipo assim, a mulher pode ser XX, mas ter tomado uma testo altíssima e não é isso simulado. Tem trans, tem várias situações, é muito difícil isso aí. Eu acho que no caso depende da modalidade. Mas a de Nancy, ela nasceu mulher com um X a mais, certo? Não, a de Nancy era hermafrodita, que geneticamente era homem. Só que não existia um exame genético há 50 anos atrás. Aí na dúvida, você tinha que estar mais bem feita, corta essa porra fora. Ah, ela tinha uns dois? É, era hermafrodita. Só que a galera achava, pelo exame externo e tal, que não tinha DNA, que a parte feminina era mais desenvolvida e cortaram o ovo e o cacete. E era padrão, né? Era padrão. Castraram por engano. Não, acho que não é por engano, acho que era padrão. Quando era hermafrodita, priorizava... Não, depende do que estiver mais desenvolvido. Depende do que estiver mais desenvolvido. Só se fosse uma vantagem muito grande... Isso, exatamente. Mas eu lembro de dizer assim, a judoca, né? A judoca, né? Aí ela descobriu que era homem anos depois que fazia o exame de DNA. Tipo, que era geneticamente homem, nasceu hermafrodita, porra. Entendi. É, é de não ser... Rapaz, imagina o cara cortar o seu ovo fora por engano, velho? É de não ser... Cara, isso daí... E não tem mais volta, né, mano? É que nem o cara falou. Do que adianta você ser bilionário e ter um micropênis? Não tem mais o que fazer, cara. Não, pô, se o micropênis funcionar, se você tiver colhão, você tem filho, gosta a porra toda... Não, mas... Ah, eu não concordo não. Eu não concordo não. Você sabe que a mulher... Eu não... Aí tu paga a porra toda, chega de Mercedes, Ferrari, não interessa. Aí você chega lá e fala... Como é o nome do cara que você recebeu aqui? Como é o nome do cara que você recebeu aqui? O cara baixa as calças e vai falar, mas o que é isso? Aquele cara do Uncapsul aqui que você recebeu aqui, que não tinha negócio de conversa, que quando ele desceria a pagar e usava, ele disse isso, quando ele queria ele pagava. Você acha que o que você tá pagando a mulher não tá nem aí, que você tem um pau de dia? Vai dar risada, ótimo que vai me ter mais... Não, agora pra dia ser tudo bem. Eu tô falando... Você vai comer só a mulher pagando agora. Eu comi o nome do Ricardão que veio aqui. Diz que meu irmão, o negócio dele é pagar e pronto. Se você tiver ejaculação precoce, micropênis, a mulher comemora duas vezes, não é isso ou não? Porque é mais rápido, não é? Ou não, hein? A GP vai querer... Mas e você? E você vai querer ter o micropênis? Claro que não. Rapaz... É foda, né, velho? É foda, velho. Ok? É mesmo? Você concorda comigo, não é não? É foda, velho. Eu nasci sem um olho, velho, mas eu acho que o filho nasceu sem um olho mesmo, velho. Ok? Todo mundo tem algum problema, mas esse é foda, né, velho? Hein? Mas entre ter micropênis e perder o ovo, eu prefiro micropênis, velho. É. Micropênis? E perder o ovo. Hum. E cortar fora. Perder os dois ou um? É, perder os dois. Não, um continua o outro funcionário, beleza. Não, mas aí o... Entre os caras que me castraem, eu tenho um picão, eu prefiro um piquinho que funciona, não é isso ou não? Eu quero cortar o ovo fora ou não. Ah, entendi. Ou não, o conculhão é mais importante que o pau, não é isso ou não? Você concorda comigo? Tem cirurgia de prótese, porra, os caras metem a prótese do mesmo que você quiser. Não tem nada de um terço da massa pra pra dentro e tal, onde os caras que botam a prótese com bombinha, antigamente era hidráulica, agora é elétrica, a porra da bomba. A pica fica... Também se você quiser, é uma cirurgia, porra. Tem mulher que coloca, né? Não tem nada de cirurgia? É, só que... Aí que tá, você prefere ter uma prótese... Eu preferia, por exemplo, eu prefiro ter... Mesmo que fosse um braço, eu prefiro ter meus braços orgânicos do que trocar uma prótese e pegar um... Depende, se o braço estivesse muito fodido, às vezes a prótese é melhor, ou não? Mas o braço saudável é o que eu prefiro dizer. Mas você tem um negócio desse tamanho aqui e você botar uma prótese, é prótese, né, velho? Pior ainda, pior ainda. O quê? Não, mas eu prefiro ter um pênis do tamanho ou normal, acima da média, do que ter um... Eu ia fazer o que você disse que ia fazer na Starlink, eu ia pesquisar pra galera que fez essa cirurgia, que teve experiência, não é isso? Eu ia conversar com os brother que botaram a prótese, se os caras disser que ficou melhor que... O Alex Smith, eu acho que fez isso. Eu queria fazer um pouco de pesquisa empírica, eu ia conversar com os brother que botaram, não é isso ou não? Não sei, eu acho que não ia... Você nem queria nem que ia ouvir o cara que botou a prótese. Não, eu não gostei... Você já entrevistou algum cara desse que botou a prótese peniana? Jamais. Por quê, velho? Tem mulher que coloca, tem mulher que coloca. Eu vou entrevistar ele. Ele fez? Fez. Ele, o... Ele era micro-apêndice e botou... Não, não, o negócio dele lá, teve um negócio lá que caiu e não levantava mais. E aí ele precisou fazer esse negócio de prótese peniana. Mas é uma cirurgia escrota, o cara abrir o pênis e rechear a onda por dentro, né? É loucura, né? Já veio pra caralho, deve ser com a cirurgia complexa da zorra, né? Sim. Rapaz, como é que a gente vai parar numa conversa tão baixa dessa? Porque nem eu sei como é que chegamos nesse assunto. Acabou a onda pra... Acabou a onda toda, acabou, acabou. O que não tinha que fazer, não? Bom, é isso aí. Inderburg, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenham gostado de novo de estar aqui com a gente, pelo bate-papo. Ah, foi um prazer rever o Renato aqui, foi isso. Minha honra! Minha honra, rapaz. O Inderburg é uma das pessoas que tem que fazer parte do diálogo intelectual, social e político nesse país. Se é o pessoal que, comprovadamente, mais inteligente do país não for ouvido, você vai ouvir quem? Jogador de futebol e... GB. É isso que você vai ouvir? Hein? É só... O cara teve coragem de tatuar o reto, ele é um grande herói, vamos ouvir o que ele tem a nos dizer, né? É. Um monte de Deus, né? Hein? E eu tô gostando do canal dele porque agora ele tá postando, tá ativo, tá arrumando o reto, mas tá arrumando o admirador também. Eu não tô dizendo que ele tem razão na porra toda, eu tô dizendo que esse é um cara que precisa ser ouvido, não é isso? Inclusive, você discutiu o que ele tá dizendo. Uma pessoa que tem um QI de 200, do que caralhada que seja, ele tem outra perspectiva do mundo ou não? Tem. Hein? Tem. E não apenas isso, você é uma média de quem você anda. Você viu quantas pessoas ele mencionou com quem ele anda? Ele anda com vagabundo, ele anda com quem? Ele anda com outros caras como ele, não é isso? Tem. Com toda certeza. Ficou bom agora, hein? É. Obrigado. Obrigado. É isso aí, Magnata, valeu. Tamo junto aí mais uma vez, como sempre. Galera, muito obrigado a todo mundo aí. Sigam aí, já sabe, né? O Renato Trezoitão, em Denburg. Tem aí o... Enfim, o canal pra você se inscrever, o RedCast. Vai ficar aberta essa live aí. Comenta aí o que você achou desse bate-papo e a gente se vê na próxima. Valeu.